No vídeo de hoje, nós vamos ensinar como fazer para imprimir a segunda via do CPF de forma gratuita na internet. Hoje estaremos ensinando um pouco mais sobre as opções de imprimir um CPF para tirar a segunda via de forma totalmente gratuita através das páginas da Receita Federal para que não hajam dúvidas quanto a este documento tão importante em nosso dia a dia. Normalmente, é necessário imprimir o comprovante de inscrição do CPF para aqueles que desejam tirar a segunda via do documento, que atualmente é no formato de um cartão azul, mas o CPF já está tramitando para se transformar em um documento único, chipado, juntamente com o RG, assim que a criança nasce. Uma atitude bem importante para quem perdeu a primeira via do CPF é fazer um BO na delegacia mais próxima para caso alguém com más intenções tente usar o seu CPF e você tenha como comprovar que ele não está mais em suas mãos. Para imprimir a segunda via do CPF pela internet, basta entrar no site da Receita Federal e certifique-se de que esteja nele para não colocar seus dados pessoais em um site com más intenções. O site oficial da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br Se estiver em outro diferente, evite dores de cabeça saindo imediatamente. A Receita não cobra pelo serviço online e concede três formas diferentes para o mesmo. As três formas para imprimir o seu CPF online são Impressão do comprovante de inscrição, ECAQ, ou através do código de atendimento. Todas essas opções estão disponíveis no site oficial da Receita Federal. A primeira forma para imprimir o seu CPF é através da impressão do comprovante de inscrição. O site para este procedimento estará na descrição deste vídeo. Nele será exigido que você coloque o seu número de CPF, o nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe e o título de leitor. Depois clique em Enviar e então será gerado um comprovante Onde você poderá imprimir. Essa primeira opção é para aqueles que não precisaram fazer a declaração do imposto de renda nos últimos dois anos. A segunda forma de impressão do seu CPF é através do ECAQ. O site para este procedimento também estará na descrição deste vídeo. Após acessar o site, será necessário incluir o código de acesso ou cadastrar um código de acesso novo e então realizar a impressão do seu CPF. Esta forma é para aqueles que realizaram ao menos uma declaração de imposto de renda nos últimos dois anos. A terceira e última forma de imprimir o seu CPF online é através do código de atendimento. O site para esta consulta também estará na descrição deste vídeo. Nesta maneira, o interessado que possui o código de atendimento, que é realizado de forma física em agências do Correio, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho e Emprego, Comissão de Valores Imobiliários, na Caixa Econômica Federal ou através do Banco do Brasil, poderá consultar de forma gratuita em uma outra área do site da Receita, como anda o pedido de impressão do CPF. Após acessar o site para consultar o andamento da solicitação e imprimir o comprovante de inscrição no CPF, será necessário informar os seguintes dados. Local de Atendimento, Código de Atendimento, Data de Nascimento e Data de Atendimento. Depois clique em Consultar. Na próxima página, você poderá consultar como está o andamento do processo para imprimir o seu CPF. Lembrando que todas as solicitações online são feitas de forma gratuita. Não pague nem um centavo por essas consultas. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!